Tem CJ ao vivo pra falar com o torcedor. Quer ver só? Aposto que hoje ele tá, digamos, catando gabiroba. Olha aí! Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Olha aí, ó. Piorou muito. Gostou? É um filme de terror. Olha que piorou, rapaz. Essa lataria aqui, ó. Isso aqui é a manifestação pacífica contra os dinheiros que foi gasto na Copa. E aqui é a estampa linda, maravilhosa, que você coloca aos sábados no Bola na Área. Nossa. Tudo bem, Périco? Gostei muito da camiseta aí, viu? Camiseta muito sugestiva, viu, palhaço? Claro, claro. Se eu estou no gabiroba, botequim, dá um close lá dentro, Beto lá dentro. Muito bacana o bar. Que legal na Avenida Padre Vieira, aqui no Minas Brasil. Estou com essa camisa, que é em sua homenagem, claro. Um abraço aos amigos aí do estúdio. O Bolivar, que parece um molequinho do Falcon com essa barra. Aí também o Gilbert, vice-presidente aí da 98. E o Léo Figueiredo, belíssimo trabalho aí na Itatiaia, viu? Parabéns. Olha só. Cadê o galo aí? Cadê a torcida do galo? Deixa eu ver. Ó, tem barulho, tem barulho. Tem torcedor do Cruzeiro aí? Vamos chegar. O bar tá cheio. O bar é muito legal. O gramado é sintético. Tem uma trave ali. Eu já vou conversar com o torcedor, que tá com o copo cheio, com a camisa do Cruzeiro. Como é que você chama? Robson. Robson. Você não tá fugido de casa não, né, Robson? Absolutamente. Tá todo mundo sabendo que você tá aqui. Eu moro aqui perto. Então tá certo. Robson, me conta uma coisa. Cruzeiro, bem no Brasileirão. Arrancada, rumo ao Tetra. Agora, na Libertadores, dá aquela capengada. Por quê, meu amigo? Eu acho que isso aí já foi uma estratégia. Já o Cruzeiro agora, a partir desse momento, vai dar tudo em cima. Se Deus quiser, vamos partir pra ganhar tudo. Então tá. Então, pera aí. Vamos chegar aqui no molecado que fica de fora do bar aqui. Vamos, ó. Dá uma olhada no óculos do Chips aqui, olha. Esse óculos espelhado. Um cruzamento de Luan Santana. Deixa eu ver. Deixa eu passar aqui na sua frente. Vem cá. Como é que você chama? Exaú. Exaú. Você é camisa do Santos, mano? É, ué. Meninos da Vila? Sempre. Meu Deus do céu. É o Atlético. Atleticano, Cruzeiro. Quem é cruzeirense aí? Vou falar do Cruzeiro aqui primeiro. Você é cruzeirense? Cruzeirense. Qual por... Será que o Newton vai embora pra Inter? Tá Inter de Milão, meu amigo? Ah, se for, pode ir, velho. Tá jogando com o nome esse ano. Não tá dando, não. E o Marcelo Moreno fez o gol lá na Bahia. Você acha que ele merece a titularidade contra o Serro? Há muito tempo. O Júlio Batista não dá mais, não, velho. Rapaz, o Júlio Batista não dá mais, não. Vem cá. Vamos entrar aqui no bar, no gramado sintético. Sem bater uma bola, sem bater uma pelada. E vou debaixo das traves. Olha que legal. Aqui tem um cruzeirense, um atleticano. Levanta aqui, atleticano. Olha aí, com esse bigodinho de Dom Juan com três mosqueteiros, hein? Como é que você chama? Thiago Goulart. Ih, velho, é o quê? Bigodinho do William. Bigodinho do William? Não, não. Aqui a patente é alta, viu? Ó, então. Bigode grosso. Me conta uma coisa aqui, ó. O galo. Chegou o Levi agora. Você acha que funciona? Vai funcionar. O Levi vai deixar o pessoal mais à vontade pra jogar bola. Paulo Tuori só tinha três derrotas, meu amigo. Por que que mandaram um técnico embora com três derrotas? É a primeira vez no Brasil que um treinador com três derrotas vai embora. Paulo Tuori é muito carrancudo. Tem que deixar o time jogar à vontade. Mal-humorado. Muito mal-humorado. Trístico a vida. Isso, não dá certo. Você acha que com o Levi agora, por exemplo, vem Marinho, Éder Luiz, Reviver 2006 ou não? Não, Deus me livre. Deus me livre, viu? É atleticano, é cruzeirense, é santista, tem família, tem... Olha que pessoal bonito. Olha aqui que mulher bonita. Olha aqui. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Tá solteira? Não, sou casada. Ah, que pena. Mas enfim, a gente tá aqui só pra bater papo mesmo, ok? A unha é azul, o time é o quê? Cruzeiro. Cruzeiro. Tá feliz com o Timão, tá feliz com... Há três pontos, Bahia foi fichinha, São Paulo lá em Uberlândia também vai ser fichinha? Lógico, meu time é bom demais. Tá certo. Péricles, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto e vou pegar mais familiares, cruzeirenses, mais atleticanos, tem um grupinho de samba lá no fundo, eu vou sambar ao vivo no Alterosa, que eu sei que da Ibope é Mulher Bonita e o CJ no samba. Daqui a pouco eu volto, meu amigo. É, ele fala que tem alemão no samba, acho que vai ter mesmo. Vai. Eu quero ver ele agora se entender como o marido ali. É, é, é. A gente tava chamando, o Bonita tava, né? Tá vendo? Engraçadinho, né? CJ também leva chifre, hein?